Olá amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema sexualidade infantil. A abordagem que nós vamos ter hoje é sobre o perigo do estímulo sexual entre os 7 e os 11 anos. Então vamos ver, talvez uma das maiores polêmicas de hoje seja em relação a forma de educar as crianças em casa, na escola, principalmente no que diz respeito a sua orientação sexual. Tomei como base para nós podermos ter essa conversa duas perguntas dentre as dezenas que a gente tem recebido e que foram basicamente as seguintes. Primeira delas, as escolas estão se adequando para não empurrarem meninas para profissões tradicionalmente femininas e meninos para profissões tradicionalmente masculinas? E a outra pergunta, o que o professor pode fazer em sala de aula para deixar seus alunos livres, livres para escolherem as suas brincadeiras, independentemente das características de gênero dessas brincadeiras? Bem, vamos começar definindo três termos importantes para evitar confusão no entendimento do que eu vou comentar aqui. Primeiro porque esses termos às vezes são mal entendidos e é importante que nós tomemos como base que definição sexual, orientação sexual e opção sexual são três coisas que devem ser entendidas de maneiras distintas. vamos ver o primeiro deles, definição sexual, vamos entender como definição sexual a estrutura física da criança, ou seja, o hardware dela, se é menino ou se é uma menina, a orientação é o tipo de atração afetiva que essa criança vai sentir quando vier a se tornar um adolescente ou jovem. Ou seja, se o seu cérebro estará programado para sentir a atração física e psíquica também, por características que predominantemente estarão no gênero oposto ao seu, igual ao seu ou indiferentemente em qualquer gênero. A opção, que é a terceira parte desses três termos que estamos comentando, é a parte inteligente de tudo isso. Ou seja, o que que esse adolescente, esse jovem, esse adulto vai fazer em relação ao tipo de atração que ele percebe que está sentindo. Os detalhes científicos de cada uma dessa fase, etc, serão analisados por nós em outro artigo, porque levam um pouco mais de tempo, já que hoje o nosso foco é o perigo da estimulação da sexualidade infantil entre os 7 e os 11 anos. Observe o que eu comentei, que orientação e opção sexual estão a partir da fase adolescente. É a fase após os 13 anos. E a fase que estamos cuidando agora é anterior a essa, são crianças pré-adolescentes. O que seria uma criança nessa fase? Essa fase é chamada por Freud de fase latente. Ou seja, a fase em que a sexualidade não existe, ou melhor, não deveria existir. Essa criança, nessa fase, está em pleno desenvolvimento da sua inteligência e está reforçando as suas características de gênero. Os jogos, as brincadeiras, os passatempos, as diversões são normalmente feitas de menino com menino, menina com menina e um quer saber do outro. Cada um deles procura naturalmente os seus semelhantes, porque essa é a fase em que o cérebro das crianças está reforçando suas características já programadas desde a gestação. E que são normalmente as masculinas para o menino e as femininas para a menina. Ainda precisamos reforçar uma coisa importante, que todo menino tem um pouco de feminilidade na sua programação cerebral, assim como toda menina tem um pouco de masculinidade na sua programação cerebral. Isso não significa de forma alguma que essas crianças serão homossexuais. homossexuais, elas mais tarde poderão mostrar que a atração primordial, principal que sentem é, aí sim, heterossexual, homossexual ou até bissexual, independentemente das atividades que elas estejam realizando nesse período. Nessa fase, dizemos que as crianças agem como se todas fossem homossexuais, já que os meninos não gostam das meninas e suas brincadeiras. Assim como as meninas também não gostam dos meninos nas suas brincadeiras. Isso é percebido naturalmente sem que ninguém force absolutamente nada. Basta que todos os brinquedos e jogos sejam colocados à disposição, que as crianças vão procurar os brinquedos e jogos que melhor se adaptem à sua estrutura psíquica, à estrutura psíquica de seus cérebros. Até aí não vejo pra mim um problema. Tudo é perfeitamente natural. A polêmica começa quando o menino ou a menina nessa faixa etária tende a querer se comportar de maneira muito exagerada como alguém do sexo oposto ao seu. Nesse momento, um monte de profissional começa a emitir diversas opiniões, suas ideias super extremistas, mas dificilmente eu tenho observado uma análise fria, real e com preocupação verdadeira em relação à felicidade futura desse menino ou dessa menina. Cada um parece querer comprovar uma tese pseudo-científica onde a felicidade da criança não é levada em consideração. Olha, na realidade, todos os tipos de brincadeiras, jogos, atividades podem estar disponíveis para todos, isso eu já comentei, tanto menino como menino. Como eu falei antes, o fato de um menino escolher brincar de casinha e uma menina querer jogar futebol, não significa de forma alguma que existe ali uma tendência homossexual. Na realidade, a orientação sexual já estará até formada desde o segundo mês após a fecundação. Isso ocorreu ainda no útero materno, mas não é nessa faixa etária que as atrações sexuais correspondentes vão aparecer. Isso vai se dar após o início da puberdade, na adolescência. Essa orientação nós vamos ver mais tarde como ocorre, como eu já comentei, de forma científica, com base em estudos sérios e cuidadosos, feitos por universidades. Uma universidade, a principal delas é a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Mas nós veremos isso depois. Agora nós vamos para o segundo ponto. Qualquer envolvimento da mente dessa criança com sexualidade, ou até mesmo com sensualidade, a sensualidade do vestir, a sensualidade do dançar, vai estar antecipando o despertar da sua orientação sexual. E isso muito antes de seu cérebro estar com a formação necessária para isso. Além dos problemas ligados à própria orientação sexual, porque vai haver confusão, o cérebro vai estar sendo prejudicado no seu desenvolvimento normal. E certamente isso vai provocar o surgimento de neuroses difíceis de serem corrigidas. A realidade atual, infelizmente, mostra que esse envolvimento existe, tanto por insistência da mídia, como pelo estímulo até dos próprios pais. Nós vemos essa provocação, essa provocação da sexualidade, sensualidade, etc., em um monte de programas de televisão, em pleno horário infantil das televisões. E é muito difícil de nós conseguirmos combater isso. O resultado é o quê? Está sendo provocada a antecipação dos sentimentos de atração sexual, coisa que só poderia ocorrer, só deveria ocorrer, após o início da adolescência. E como já comentei, a criança ainda está em processo de formação da sua personalidade. Então vai surgir uma confusão de emoções, confusão de sentimentos, que pode levar essa criança a construir uma insatisfação para com ela mesma, além de sentimentos de ansiedade, angústia e, certamente, infelicidade. E agora, como evitar que mais e mais crianças sejam levadas a uma antecipação sexual totalmente prejudicial à formação da sua personalidade, se a força da mídia é muito maior do que todos nós juntos? Os objetivos da mídia parecem ser os melhores possíveis para as crianças, embora esteja claro que sejam os melhores, que são os melhores possíveis para os psicanalistas, que, obviamente, vão lucrar muito com tanta neurose instaurada nesses futuros jovens e adultos. Uma das soluções possíveis, enquanto não se pode evitar que a criança seja alcançada pela essa guerra da mídia, é programar os seus dias repleto de atividades, jogos, passatempos, diversões nos intervalos dos seus estudos, para que ela esteja sempre muito satisfeita com os prazeres dessas atividades, até descobrindo os prazeres dessas atividades, ficando assim muito mais imune em relação a essa perniciosa antecipação sexual. Ok, gente? Qualquer dúvida, por favor, escrevam para mim, robertoandersse.gmail.com, mandem uma mensagem pelo WhatsApp, 99913-5956. Para adquirir meus livros, entre no nosso blog e clique na capa de um deles. O nosso blog principal é o robertoandersse.blogspot.com. Agora, os livros, os links para adquirir, etc., estão também no portal do nosso colégio, colégio IUP, que é o iup.webnud.com. Vamos, então, conversar bastante sobre isso, entre em contato, mandem suas dúvidas, sugestões, comentários, tudo, e vamos ver se nós conseguimos mudar alguma coisa positiva em relação à educação das crianças. Ok? Um forte abraço a todos. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.